Olá, pessoal! Eu sou a Blaise Rezende, sua professora de inglês da família inteira. E hoje, no English in Family, eu vou ensinar para vocês uma estratégia de jogo para todo mundo falar inglês. Então, se você quer aprender, fique aqui comigo. Stay here with me. Bem-vindos ao Meu Inglês Percorrendo o Mundo, um canal onde todo mundo é bem-vindo. E hoje, a dica é para a família, dentro do programa que eu criei chamado English in Family, Fazendo do Aprendizado, um evento de família. Gente, eu não sei você, mas eu adoro esse jogo aqui, o Uno. E a estratégia que eu tenho para vocês é a seguinte, independente do nível de inglês, se não falam nada, se um fala muito, outro fala pouco, independente da idade, vai todo mundo sentar-se à mesa para poder jogar. A regra em si do jogo não compete a mim. Você vai lá e descobre, porque tem a regra tradicional e tem as variações. Mas a minha dica é a seguinte, para aprender inglês como um todo, o grupo das pessoas que gostam de ler, querem aprender vocabulário, baixa as regras do jogo, aprende inglês, lê, traduz, copia, aprende a pronúncia. Porque basicamente, na hora de jogar, o que vocês vão ter que fazer é saber as cores, que são quatro cores que tem no jogo. Olha só. Tem que saber essas três coisas. O segundo tem, segunda coisa para saber, números de zero a nove, porque nesse jogo tem números de zero a nove. Now repeat, please. Zero, zero. Pode ser também O, igual a letra O. O, O. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4,4. Number five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine. Então, basicamente, quando você joga, por exemplo, se você jogar um nine, que é blue, o que você fala? Blue nine, se for prosseguir mesmo o padrão linguístico do inglês, você fala cor primeiro. Mas se falar trocada, não tem problema, depende do nível que você quer praticar. Ah, eu só quero praticar cor e o número independente da ordem. Ok, mas se você quiser praticar número, cor e a ordem linguisticamente correta, você fala cor primeiro. Por exemplo, red eight, yellow seven. Então, toda vez que o jogador for colocar uma carta, ele tem que falar blue six, green five. É uma das estratégias do jogo. Mas outra bem bacana é você falar, toda vez que você for usar essas cartas especiais, você falar o nome delas. Para quem conhece o jogo, nós temos essa carta, essa aqui, essa aqui e essa aqui. São as quatro cartas, como é que eu diria em português, as coringas, as especiais, não sei, gente, que eu não entendo muito de jogos de carta. Mas aqui elas são wild, são diferentes. E elas têm um nome, aqui são quatro cartas, isso mesmo. Todas essas aqui se chamam skip. Skip quer dizer que pula. Ou seja, quando você jogar, o próximo não joga. Pula vez. Skip. Então, de repente, se você for jogar essa, você fala skip. Esse aqui reverte, se está ainda no sentido horário, e você joga, volta para o outro sentido. Reverse. Reverse. Você jogou, fala reverse. Melhor ainda, blue reverse. Red skip. Quanto mais inglês você usar, melhor. Essa aqui é chamada de wild. Wild. Não precisa falar todas as cores. O bom do wild é que quando você joga, você escolhe que cor que você quer que o próximo jogador jogue. Mas você pode falar wild. E se você quiser falar, eu quero vermelho. Porque você que vai escolher a cor que você quer. I want red. A gente poderia criar várias frases. I would like you to play red. Red, please. Gente, usa o inglês que você sabe. Red, please. Se você quiser usar o por favor, usa a cor red, please. Blue, please. Green, please. Yellow, please. Ok, eu quero. I want. Você pode falar assim, usar o imperativo. Jogue vermelho. Play red. Play yellow. Play blue. Play green. Várias formas para você usar o inglês. Essa aqui é uma wild. Draw for. Quando for para cavar, dependendo da região onde você mora, fala comprar uma carta ou cavar uma carta. Em inglês, usamos a palavra draw, que coincidentemente draw também significa desenhar, mas no caso do jogo você vai ter que comprar uma carta ou cavar uma carta. Então, temos a carta do draw to. Todas as cores têm um draw to. Se você joga, o próximo jogador tem que comprar ou cavar duas cartas. E o objetivo, você sabe. Quanto menos cartas você tiver, melhor. Mais rápido você pode ganhar. Então, essa aqui é draw to. Não é amarela? Yellow. Você joga yellow draw to. Pronto, já falou em inglês. Essa aqui é uma wild. Porque tem quatro cores. E ainda você tem que fazer com que o próximo jogador vá comprar ou cavar quatro cartas. Draw for. Olha o que você pode falar. Wild draw for. Wild draw for. Aí você jogou. Ele tem que comprar quatro cartas. Você ainda escolhe que cor que você quer. Aí você pode falar. Play red. I want red. Red, please. Gente, é muito bom. O jogo é super divertido. E é o momento que todo mundo vai estar falando inglês. Não importa o quão básico seja. Imagina. Pai, mãe, vovó. Todo mundo falando inglês. Desde os mais pequenininhos. Eles conseguem falar as cores, the colors, os numbers, os números. Olha, gente. Vale a pena tentar. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Se quiser fazer de fato em família. Vocês fazem o que eu falei. Baixem lá as regras do jogo. Eu vou deixar aqui embaixo o link para a regra do jogo em inglês. Um link que mostra novamente o nome dessas cartas. Se você colocasse no Google ou no YouTube, por exemplo, draw, pronúncia, você vai ver se tem vários vídeos, vários alto-falantezinhos pronunciando essas palavras. Você pode praticar a leitura, gravar você mesmo lendo as regras do jogo. Então, gente. Essa foi a dica do dia. Mas eu gostaria aqui de revisar mais uma vez o nome das cartas, tá bom? Reverse. Reverse. Blue reverse. Skip. Skip. Wild. Wild. Wild draw four. Wild draw four. Draw two. Lembra de falar as cores. Yellow draw two. Gente, é muito divertido. Agora, gente, no final, quando for gritar uno, não gritem one. É uno mesmo. Uno. Eu super recomendo. E se você, querida família, quiser um atendimento comigo, eu estou à disposição. É só entrar em contato, fazer o seu orçamento. E é isso aí, gente. Se divirtam. Have fun. See ya. Tchau. 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 Tchau.